Se você quiser eu vou embora, eu te devolvo a chave. Estou vendo que as minhas coisas estão em uma caixa ali, é isso? Sim. Inclusive você já pode levar agora, melhor. Com a mão de Deus, eu vou te pedir desculpa. Eu sei que... Eu sei que... Fiquei pensando que todo o tempo que a gente passou juntos foi uma mentira. Que você só estava comigo porque você não podia estar com ela. Que tudo que a gente viveu, nossas risadas, suas músicas, eram pra mim, Gabriel. Eu lhe fiz essa canção Para lhe pedir perdão Tenho sido tão fã Na procura insana Gratificação Pode dar a impressão Mas de fato não Eu não faço a mesma força Pra nada disso rimar Mas eu ando tão fraco Não queria que você me visse tão fraco Mas na verdade eu não quero Não quero que você me visse tão fraco Vem me hipnotizar Vem me hipnotizar Perde amor Que ninguém desconfia Amém. Amém.